Bom dia. Teremos início a 39ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciaremos agora a distribuição dos assuntos na lista de sorteio. Item 1. Processo 48.5007804-2022-49 Orçamento Anual da Conta de Desenvolvimento Energético de 2023. Diretor de Arcomo Francisco Base Almeida. Item 2. Processo 48.500-0078-05-2022-93 Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica Proinfa 2023. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 3. Processo 48.500-005677-2022-43 Aprimoramento da Resolução Normativa que trata da comercialização varejista sob a ótica da abertura de mercado, flexibilização dos requisitos de migração para o ambiente de contratação livre e da viabilidade de agregação de dados de medição. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Alavorato Tini. Item 4. Processo 48.500-0075-27-2022-74 Suberrogação do benefício de rateio da conta de consumo de combustíveis aos empreendimentos de interligação dos municípios de Feijó e Tarauacá no estado do Acre ao Sistema Interligado Nacional. Vamos ao sorteio. Diretor Jacomo. Item 5. Processo 48.500-0036-65-2022-84 Recurso administrativo deposto pela diamante geração de energia NTDA em face do despacho 1.326-2022 emitido pela superintendência de regulação do serviço de geração SRG. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 6. O item 6 será distribuído por conexão ao processo 48.500-005-502-2021-55 Sorteado o diretor Ricardo Alavorato Tini na 30ª sessão de sorteio público-ordinário de 2022 tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. Item 6 é o processo de mesmo número 48.500-005-02-2021-55 Recurso administrativo deposto pela barra bonita óleo e gás NTDA em face dos espaços 2.327-2449 e 2.473 todos em 2022 emitidos pela superintendência de fiscalização do serviço de geração SFG. Esse então foi para o diretor Ricardo. Item 7. Processo 48.500-006208-2021-61 Recurso administrativo deposto pela Copel Distribuição SA em face do despacho 916-2022 emitido pela superintendência de mediação administrativa ouvidoria salarial e participação pública SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 8. Processo 48.500-005-0426-2020-05 Recurso administrativo deposto pela Energiza Mato Grosso Distribuição de Energia em face do despacho 1.449-2022 emitido pela SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 9. Processo 48.500-005-471-2021-32 Recurso administrativo deposto pela Equatorial Alagoas em face do despacho 1.911-2022 emitido pela SMA. Diretor Ricardo. Item 10. Processo 48.500-0024-83-2021-13 Recurso administrativo deposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba em face do despacho 1.930-2022 emitido pela SMA. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 11. Processo 48.500-0021-61-2021-66 Recurso administrativo deposto pela Enel Distribuição Goiás Enel UGO em face do despacho 2.301-2022 emitido pela SMA. Diretor Ricardo. Item 12. Processo 48.500-0010-65-2022-81 Recurso administrativo deposto pela Eletro e redes S.A. em face de decisão da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo à SESP. Então, sorteio. Diretor Fernando. Item 13. Processo 48.500-0032-72-2022-71 Recurso administrativo deposto pelo consumidor Elia Silva de Almeida em face de decisão proferida pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo à SESP. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 14. Processo... Diretor Elvio Neves Guerra. Não pode parar do sorteio do item 14 conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização Anel nº 1. Item 14. Processo 48.100-0021-78-1997-81 Pedido de reconsideração e deposto pela Sociedade Yamapaense de Produção de Energia Elétrica SAPEL em face do despacho 2.440-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 15. O diretor Elvio Neves Guerra. Não pode parar do sorteio do item 15 conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização Anel nº 1. Item 15. Processo 48.500-0061-61-2022-16 Pedido de reconsideração e deposto pela Amazonas Energia SA em face do despacho 2.430-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não pode parar do sorteio do item 16 conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização Anel nº 1. Item 16. é o processo 48.500-0038-78-2015-87 Pedido de reconsideração e deposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CETEP em face da resolução autorizativa 12.639-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 17. O item 17 será redistribuído por conexão aos processos 48.500-0055-26-2021-12 5527-2021-59 5500-2021-66 e 5501-2021-19 Sorteados ao diretor Ricardo Lavalato Tili na 23ª Sessão de Sorteio Público regionário de 2022. Então vamos ao diretor Ricardo. Item 18. Processo 48.500-0077-96-2022-31 Pedido de impugnação com pedido de medida cautelar deposto pela Rovema Energia S.A. em face da decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 19. O item 19 será distribuído por conexão aos processos 48.500-0050-54-2019-75 e 2108-2020-84 Sorteados ao diretor Ricardo Lavalato Tili na 34ª Sorteio Público e na 34ª Sorteio Público e na 34ª Sorteio Público e na 34ª Sorteio Público de 2022. Tendo em vista o artigo 4º da norma de gestão nº 18. Item 19. São os processos 48.500-0050-54-2019-75 e 2108-2020-84 Pedido de medida cautelar interposto pela Oliveira Energia S.A. Faço do despacho 2331-2022 emitido pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Zero Ação S.F.G. Item 19. Então foi o meu diretor Ricardo. O item 20. Será distribuído por conexão ao processo 48.500-0054-98-2021-25 Sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra na 26ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022 tendo em vista o artigo 4º da norma de gestão nº 18. Item 20. O processo 48.500-0054-98-2021-25 Descumprimento de cláusula do contrato de energia de reserva da usina termoelétrica RE-TG-100-02-01 Esse então foi o diretor Elvio E item 21. Será distribuído a conexão aos processos 48.500-0054-95-2021-91 5496-2021-36 5528-2021-01 e 5529-2021-48 Sorteados ao diretor Ricardo Lavalato-Tilli na 33ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022 tendo em vista o artigo 4º da norma de gestão anel nº 18. O item 21. São os processos de mesmo número Descumprimento de cláusulas do contrato de energia de reserva das usinas termoelétricas CARQ-13 CARQ-19 Poço de 1 e Poço de 2 Esse então foi o diretor Ricardo. Item 22. O processo 48.500-0021-74-2004-91 Requerimento administrativo interposto pela companhia CELG de participações CELG-PA com vistas à tempestividade na manifestação de aceitação de prazo de extensão de outorga e de desistência e renúncia ao direito de discutir a isenção ou a mitigação de riscos hidrológicos relacionados ao mecanismo de relocação de energia referente à usina hidroelétrica Rochedo. Sorteio. Diretor Elvio. Item 23. Processo 48.500-0039-87-2021-49 e outros. Autorização para raios de São Francisco de São Francisco usina geradora de energia elétrica SPL-TDA implantar e explorar a central de geradoras fotovoltaicas raios de São Francisco 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9. Sorteio. Diretor Elvio. Item 24. Item 24. Item 24. Processo 48.500-004-565-2021-94 e outros. Autorização para a Enercom energias renováveis LTA implantar e explorar a central geradoras fotovoltaicas Turvânia 1 a 8. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 25. Processos 48.500-005783-2014-17, 5784-2014-61 e 5785-2014-14. Autorização para as empresas Solar São Conrado 1 LSA, Solar São Conrado 2 SA e Solar São Conrado 3 SA. Implantar e explorar as centrales geradoras fotovoltaicas Solar Arcaíte T1, 2 e 3. Diretor Elvio. Item 26. Processo 48.500-005-674-2021-29, 5675-2021-73, 5676-2021-18 e 5677-2021-18. Autorização para as empresas Solar São Conrado 4, 5, 6 e 7. Implantar e explorar as centrales geradoras fotovoltaicas Solar não, P-Solar 1, P-Solar 2, P-Solar 3 e P-Solar 4. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Item 27. Processo 48.500-0017-12-2021-74 e outros. Autorização para a Azaleia, participações SA, implantar e explorar. As centrales geradoras eólicas Coros, Florence, Santa Clara e Zephiro. Diretor Elvio. Item 28. Processo 48.500-004-233-2021-18, 4232-2021-65, 4234-2021-54. Autorização para as empresas EOL Viçosa 5, LTDA, EOL Viçosa 6, LTDA e EOL Viçosa 7, LTDA. Implantar e explorar a centrales geradoras eólicas Viçosa 5, 6 e 7. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 29. Processo 48.500-0032-03-2007-28. Revogação a pedido da autorização para a secretária de energia SA, implantar e explorar. A pequena central de elétrica secretária. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 30. Processo 48.500-0055-61-2005-14. Revogação da autorização para a abranjo geração de energia SA, implantar e explorar a pequena central hidrelétrica abranjo 1. Diretor Giacomo. Item 31. Processo 48.500-0077-35-2022-73. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia Energética de Pernambuco, a Neo Energia Pernambuco, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Ponte dos Carvalhos. No sorteio. Diretor Fernando. Item 32. Processo 48.500-007-191-2022-40. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Enel Distribuição do Ceará, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação USR. Diretor Fernando. Item 33. Processo 48.500-0077-39-2022-51. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Enel Distribuição Rio, das áreas de terra necessárias à regularização e ampliação da subestação Carapébus. Carapébus. Diretor Elvio. Tem 34. Processo 48.500-007-108-2022-32. Declaração de utilidade pública para fins de instituição e servida administrativa em favor da Voltália, Energia do Brasil, LTDA. das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão coletora Presidente Juscelino 1, subestação Presidente Juscelino 1, e para fins de desapropriação, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação coletora Presidente Juscelino 1. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 35. Processo 48.500-0075-79-2022-41. Declaração de utilidade pública para fins de instituição e servida administrativa em favor da Sky Energy, Arinos, Projeto Solar SPL-TDA. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão coletora UFV Sky Arinos, Arinos 2. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando. Diretor Fernando. Item 36. Processo 48.500-7247-2022-66. Declaração de utilidade pública para fins de instituição e servida administrativa em favor da Usina Solar, Arinos 3, SPSA. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão, subestação coletora Arinos, subestação Arinos 2. Diretor Fernando. Diretor Fernando. Diretor Ricardo. Item 37. Processo 48.500-0076-558-2022-51. Declaração de utilidade pública para fins de instituição e servida administrativa em favor da Companhia de Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil, Eletrobras, CGT, Eletro-Sul. Das áreas de terra necessárias à passagem das linhas de transmissão, Cochilha Negra 2, Cochilha Negra 3 e Eólicas, Cochilha Negra, Subestação Livramento 3. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 38. Processo 48.500-0065-76-2022-90. Declaração de utilidade pública para fins de instituição e servida administrativa em favor da Energiza Acre, distribuidora de energia SA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Tucumã-Tangará. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 39. Processo 48.500-0065-64-2022-65. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforço e instalação de transmissão sobre a responsabilidade da empresa sul-literânea de transmissão de energia SA. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 40. Processo 48.500-003000-2022-71. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente a reforços e instalações de transmissão sobre a responsabilidade da Companhia da Elétrica de São Francisco, CHESF. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 39ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se.